Paz e luz sonhadores! Eu sou a princesa Gabi e estar no ar mais um quadro de maior sucesso da turminha da madrinha Mãos Fantásticas! Bom pessoal, semana passada a princesa Mari nos contou uma história muito legal, onde havia um jovem chamado Davi que era um pastor de ovelhas e morava em Belém e ele era muito corajoso e ele derrotou um urso e um leão pra defender as suas ovelhas! É muito legal, né gente? E olha, você não pode se esquecer de seguir a madrinha nas suas redes sociais que é arroba madrinha barbara barcelos e se você quer maratonar todas as historinhas da madrinha é só você acessar youtube.com barra tv reino Então vamos lá pessoal colorir um lindo desenho no livrão da madrinha Vem comigo! Então vamos lá pessoal nós vamos começar colorindo o nosso lindo desenho vamos colorir agora a paisagem o anjo da esperança me falou que eu devo tratar com amor todas as crianças todas as crianças porque delas é o reino dos céus porque delas é o reino dos céus o reino dos céus é das crianças o reino dos céus é das crianças o reino dos céus é das crianças eu devo tratá-las com amor o reino dos céus é das crianças o reino dos céus é das crianças o reino dos céus é das crianças eu devo tratá-las com amor 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 em todas as crianças todas as crianças porque delas é o reino dos céus porque delas é o reino dos céus o reino dos céus é das crianças o reino dos céus é das crianças o reino dos céus é das crianças eu devo tratá-las com amor o reino dos céus é das crianças o reino dos céus é das crianças o reino dos céus é das crianças eu devo tratá-las com amor 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 A CIDADE NO BRASIL Quando a pipoca pulou Eu também pipocou 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 Quando a pipoca pulou Gosto de pular Pular como pipoca Explodi de alegria Pois o resto não importa Com o baldão Da madrinha na minha mão Agradeço de coração Tudo que Deus me deu É alegria É muita festa A criançada Se alegra ao encontrar A nossa madrinha Toda sorridente Vem traguendo nas mãos O baldão Pra nos entregar Vamos pipocar 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 Vamos todos pipocar 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 Pipocou Pulou Pulou Prontinho pessoal Nós terminamos de colorir Todo o cenário do nosso lindo desenho E agora nós vamos colorir Davi e os seus sete irmãos Pipocou 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 Quando a pipoca pulou Eu também Pipocou 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 Quando a pipoca pulou Eu também Pipocou 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 Quando a pipoca voou Eu também Pipocou 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 Quando a pipoca voou Gosto de pular Pular como pipoca Explodi de alegria Pois o resto não importa Com um baldão Da madrinha na minha mão Agradeço de coração Tudo o que Deus me deu É alegria É muita festa A criançada se alegra ao encontrar A nossa madrinha Toda sorridente Vem trazendo nas mãos O baldão Pra nos entregar Vamos pipocar 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 Vamos todos pipocar 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 Pipocou Pulou Pulou e pipocou Alegria da criançada Faz o reino da meninada Pipocou 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 Quando a pipoca voou Eu também Pipocou 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 Quando a pipoca voou Eu também Eu vou te mostrar a força que eu tenho no meu peixinho Eu vou te mostrar a força que eu tenho no meu peixinho É na força da unção, é na força do cristão Quando pisa no inimigo, eu assim eu digo Deixa comigo, deixa comigo Olha a glória para o meu peixinho, eu também O que vai acontecer? Ouça só, o grande vai do não Eu fiz a turinico pra fazer Sou campeão E você, sou campeão E você, sou campeão Somos juntos campeões Sou campeão E você, sou campeão E você, sou campeão Somos juntos campeões Muito bem pessoal Eu já colori a roupa de um dos irmãos de Davi Agora vou colorir o restante Em nessa marcha que eu vou Em nessa marcha que eu vou Em nessa marcha que eu vou No exército de Miguel Pois Miguel é o sol Pois Miguel é o sol Pois Miguel é o sol E vou te mostrar A força que eu tenho No meu peixinho Eu vou te mostrar A força que eu tenho No meu peixinho É na força da unção É na força do cristão Quando me pesa no inimigo Eu assim eu digo Deixa comigo Deixa comigo Olha a glória para o meu peixinho Eu também O que vai acontecer Ouça só O grande pai do lão Eu fiz a turina com o pavanê Sou campeão E você, sou campeão E você, sou campeão E você, sou campeão E você, sou campeão Somos outros campeões Então pesa Em nessa marcha que eu vou É nessa marcha que eu vou É nessa marcha que eu vou No exército de Miguel Pois Miguel é o sol Pois Miguel é o sol Pois Miguel é o sol Continência Sofrido com o seu amor Ele cuida de mim E da minha fé Ele nunca desiste Vou voando como o ar E eu vou Vou vencendo como o Davi Eu vou triunfando Por ter mais e pra ser feliz E esse é meu destino Esse é o meu louvor E eu não desafio Cantando sempre ao meu senhor Eu sou filho do rei E essa é a verdade Quem é filho do rei Nunca perde a majestade Eu sou filho do rei E essa é a verdade Quem é filho do rei Nunca perde a majestade Eu sou filho do rei E essa é a verdade Quem é filho do rei Nunca perde a majestade Eu sou filho do rei Eu sou filho do rei E essa é a verdade Quem é filho do rei Nunca perde a majestade Eu sou filho do rei Ele é dono do rei Ele é dono de tudo Ele é dono de tudo que existe Eu sou filho do rei Eu sou filho do rei Sou filho do seu amor Ele cuida de mim E da minha fé Ele nunca desistir Vou voando como o ar e eu morro Vou vencendo como o Davi Eu vou triunfando Porque nasci pra ser feliz E esse é meu destino Esse é o meu louvor E eu vou desafio Cantando sempre ao meu senhor Eu sou filho do rei E essa é a verdade Quem é filho do rei Nunca perde a majestade Eu sou filho do rei E essa é a verdade Prontinho pessoal E assim ficou o nosso lindo desenho Ficou bem colorido Espero que vocês tenham gostado E eu encontro vocês no próximo quadro Das mãos fantásticas Paz e luz sonhadores 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 Paz e luz sonhadores